Nesta casinha junto ao Estradão Faz muito tempo eu parei aqui Bem minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berrandeiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço de seu coração E ali está o meu berrande no morão do IP Vou cuidar melhor porque foi ele que me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Daquela viagem não cheguei ao fim Foi apoiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha veja o Estradão E o berrande que uniu nós dois No lindo enfoque para trás deixei Recordações do tempo que eu sempre Vem ali está o meu berrande no morão do IP Vou cuidar melhor porque foi ele que me deu você Daquele tempo que bem longe vai Do meu berrande repicando além Ecos de choro vindo do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu berrande não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele que me deu você E foi você que me deu tanto amor Vem ali está o meu berrande no morão do IP Vou cuidar melhor porque foi ele que me deu você Vem ali Amém.